Tem dias que eu colo só por brincadeira, tem dias que eu colo pra levar isso a sério Tem dias que eu colo sem saber o que fazer Porque as vezes parece que fazer crime é um mistério De tanto fazer a gente as vezes, sei lá, se explode Acha que não sabe, acha que o bagulho é tão dentro do coração Que por fora não cabe, não transborda Mas não diminua as cordas do seu cardápio Porque quando eu faço aqui nessa sessão Eu nem sei o que rima, mas eu mudo essa métrica Até porque eu sou um MC de estética E sem maldade eu faço até o fim E de uma semana atrás eu nem confiava em mim Talvez hoje eu não confie Mas eu tenho que aprender a fazer tudo Porque é o que realiza o meu sonho Eu que venho mandar todas em uma foda Todos MC que faz isso é o que eu proponho O movimento tá aí, tamo vivendo E eu não faço mais isso por views Porque se fosse eu já tinha parado E parabéns pra estudantes que somam mais de 10 mil Estudantes que são mais de 10 mil arrimando atrasa Cê tá ligado, camarada? Que rima aqui chega já extravasa Valeu por todo mundo que coloque na batalha E veio prestigiar a arte e saiu de casa Cê não entendeu que o hip hop é foda Igual dentro da escola O rap ganha asa Desse jeito, camarada Eu sigo nessa cena, olha só, vou de improviso Valeu Ô, Bruninho, tá rimando demais Rimando aqui, eu sempre já priorizo Eu entendi que o rap é uma conexão De veia e de coração E colocar a construção dentro de uma adição Se forma toda uma improvisação Eu aprendi fazendo isso na linha 7 Tô rimando dentro do vagão Cê não entendeu, tá pouco Só no match louco Então faz barulho que Guarulhos é o caldeirão É isso, vou até rimar mesmo E aí Já que Guarulhos é o caldeirão Sempre vou mostrar meu mano aqui na sessão Esse mano do interior, mano, ele veio tosse Do fundo que veio do coração Muito obrigado, amigão Porque você é foda Mostra pra você que os estádios nunca pode Você mostrou pra caralho, meu mano O que é sempre ser um underground Chegou na semifinal Rimando pra caralho Todo mundo que tá aqui, mano Aqui nessa sessão Faz barulho de novo nessa porra Que a Estudantes é o caldeirão Nada com nada, mas tá bom E é isso, família, vamos tirar E é isso, família, vamos tirar E é isso, família, vamos tirar